É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desprecei fazer o quê? Explicativa Veja você realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desprecei fazer o quê? Se ainda amou Se ainda quer você sem querer Marquinha WF O brabo de BH Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Veja você realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas desprecei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quer você sem querer Marquinha WF O brabo de BH